Música Vai segurando o hit de bailão Vai segurando o hit de bailão Vai segurando o hit de bailão Tá aceitadão com o bubosão Tá aceitadão com o bubosão Tá aceitadão com o bubosão Esse pique bolado, hipnotizado Chegou a novinha e falou que é minha fã Se mexer é abundância Eu também sou seu pão É assim né? Se mexer é abundância Eu também sou seu pão Esse moço tá compradinho do mês Toda novinha que gosta do clima Descende tudo